Toda inveja que alguém tem de você está caindo por terra. Essa energia não vai atrapalhar a tua vida mais. Se a pessoa entrou num ritmo de competição com você tão violenta, que ela acha que ela pode todas as coisas, que dentro do que ela faz ela vai conseguir destruir você, dominar você, mas ela não vai. E Deus manda dizer pra você toda a energia da inveja. Eu estou fazendo cair por terra. Nada disso vai atrapalhar o seu processo. Nem estagnar a tua vida. Essa energia não trará pro seu cenário paralisação. E Deus manda você acalmar e confiar. Continue com seus pensamentos positivos e voltados pra Deus. Porque é de Deus que virá o seu socorro. E Deus está neutralizando toda a energia negativa e de inveja. Nada disso vai destruir os teus negócios, a tua saúde, a tua vida ou qualquer área da tua vida. Deus está dissipando isso pra que você possa comer do melhor dessa terra. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Tchau.